Nestas imagens feitas há três anos, Retúlio Rui Palma, então com 90 anos, participava do evento Semeador de Sonhos. Ele foi um dos pioneiros agraciados com homenagem. Ao seu estilo, jornalista e escritor filosofou e recordou da infância. Eu gostaria de voltar aos nove anos. Voltar a brincar de novo? É. Dar pulinhos, jogar bolita. Matar passarinho com rodó, pescar cará nos rios. São boas lembranças, não são? São, né? Lembranças que ficam nadando na água têmula da memória. Getúlio trabalhou em diversos periódicos em Pato Branco e em Erexim, no Rio Grande do Sul, de onde veio. Foi colunista com artigos e poesias sobre o cotidiano. Publicou livros como Histórias e Histórias de Pato Branco e Pato Branco Fé, Esperança e Tecnologia. Getúlio Rui Palma faleceu na manhã desta segunda-feira no Hospital São Lucas de causas naturais aos 92 anos e 7 meses. Seu corpo foi sepultado no cemitério municipal. Deixa cinco filhos, 17 netos e quatro bisnetos.